Bom dia para vocês aí no Brasil. Estou ao lado do ex-presidente Michel Temer, que está participando do nono fórum jurídico aqui em Lisboa, organizado pelo IDP, o Instituto do Ministro do Supremo Tribunal Federal, o decano Gilmar Mendes. Vou começar a entrevista por aqui, Colombo, e depois passo para você. Presidente, obrigada por nos receber aqui na CNN. O senhor acabou de participar de um painel. Na sua fala, uma fala bastante aplaudida, o senhor falou sobre como o executivo, legislativo, tem que governar juntos. O senhor disse que quando esteve à frente do Palácio do Planalto, o senhor trouxe o Congresso para governar com o senhor e lembrou também da extraordinária, nas palavras do senhor, relação com o judiciário. O que a gente vê hoje no Brasil é uma situação de bastante conflito. Queria que o senhor falasse um pouco, pegando o seu exemplo, de como a gente pode reorganizar a situação que a gente vê hoje no nosso país, presidente. Você sabe, Thais, eu tenho convencimento absoluto que é preciso cumprir rigorosamente a Constituição. E você veja que a Constituição determina a harmonia entre os poderes. E aqui no Brasil há muito a consciência de que o presidente pode tudo e não pode. Ele só pode se tiver apoio do Congresso Nacional, até porque você vê, o presidente manda projetos de lei, manda projetos de emenda à Constituição, manda medidas provisórias que têm que ser convertidas em lei. Então ele depende fundamentalmente do Congresso Nacional. Portanto, quem governa o país é a conjunção do executivo com o legislativo. E eu realmente fiz isso. Eu passei seis mandatos na Câmara Federal, três vezes presidente da Câmara. É claro que eu assumi a presidência da República, eu chamei o Congresso para governar comigo. Não só porque era do meu feitio, mas também porque, como estou dizendo a você, a Constituição determina. E, ademais disso, é preciso ter bom diálogo com o judiciário. Eu volto a dizer, você, a Constituição determina a todas as chamadas autoridades constituídas que hajam em harmonia. Quando há uma desarmonia, há uma desobediência à Constituição. Portanto, uma inconstitucionalidade. Isso é que, muitas vezes, eu vejo que as pessoas não se apercebem muito disso. Eu me recordo que, muitas e muitas vezes, quando eu recebia ministro do Supremo, Tribunal de Contas, etc., aquilo, no final de semana, aquilo era denunciado como se fosse uma coisa criminosa. Você receber alguém do Supremo, alguém do Legislativo, alguém do Tribunal de Contas. E por isso que eu digo, seja no presidencialismo ou seja naquilo que nós estamos pregando agora, no semipresidencialismo, é fundamental uma boa relação do Executivo com o Congresso Nacional. Presidente, agora o Rafael Colombo vai fazer uma pergunta que eu repasso para o senhor. Thaís, eu queria saber, presidente, se nessa relação Executivo-Legislativo valem as emendas de relator, se é um instrumento válido ou se é uma forma de o Executivo subjulgar o Parlamento às suas vontades? Presidente, o Rafael Colombo pergunta se nessa relação entre Executivo e Legislativo também valem as emendas de relator. A gente sabe que elas vêm logo depois do orçamento impositivo, uma forma do Legislativo tentar se desvincular do Palácio do Planalto. O senhor acha que é uma relação válida as emendas de relator? Como que o senhor avalia isso? Em primeiro lugar, eu quero dizer que os deputados e senadores, muito legitimamente, eles têm que ter verbas para encaminhar para os seus estados e municípios, que é a sua função. É uma espécie de ligação umbilical que eles têm com os estados e municípios. Agora, de fato, essa coisa da emenda do relator, que agora parece que numericamente evolumou-se muito, não me parece muito útil. Tem sido objeto de muita crítica. eu acho que deveriam pensar em, talvez, em eliminar essa fórmula, ou encontrar uma outra fórmula de fazer um outro prestigiamento a parlamentares, mas sem, fundamentalmente, essa tese da emenda ao relator, porque só cria um conflito. E nós não precisamos de conflitos no país. Pelo contrário, nós precisamos de muita tranquilidade, muita harmonia, muita paz. E se este tema está sendo extremamente conflituoso, deve ser eliminado. Esta é a minha visão das chamadas emendas de relator. Já que elas estão, inclusive, judicializadas, né, presidente? Claro. E não sei o que o judiciário vai decidir, mas eu acho que o próprio legislativo poderia, antes disso, já tentar tomar uma providência, tomar um outro caminho, substituindo, talvez, a tese da emenda de relator. Presidente, recentemente, o senhor escreveu um artigo no que diz respeito à possibilidade do presidente Jair Bolsonaro fazer um novo decreto de calamidade diante da nossa situação. Lembrando que, me corrija se eu estiver errada, que os efeitos sociais da pandemia ainda não passaram. A gente está discutindo, neste momento, no Congresso Nacional, a PEC dos Precatórios. Ela já passou pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado. O ambiente no Senado, por tudo que a gente ouve ali em Brasília, não é um ambiente confortável para aprovação dessa PEC. Ainda mais depois de ter sido inserida nela a expansão do teto de gastos. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez também uma declaração sobre a possibilidade de reajuste aos servidores, usando também a PEC dos Precatórios. O senhor acredita que uma medida provisória, um novo estado de calamidade pública, seria, de fato, o melhor caminho para atender esse auxílio social criado pelo governo Jair Bolsonaro? É bem, aí são duas coisas. Uma primeira é que o teto de gastos públicos, ele se destina da credibilidade fiscal, tanto interna como internacionalmente. Você sabe que nós vamos precisar muito de investimentos externos a partir do ano que vem. Então, nós precisamos manter a tese da credibilidade fiscal que o teto fornece ao nosso país. Primeiro ponto. O segundo ponto, nós não podemos esquecer da miserabilidade que existe hoje no país. Veja, quando eu falo em miserabilidade, estou falando em um nível abaixo da pobreza. Gente passando fome. As imagens estão aí. Ora bem, esta é uma situação calamitosa. E toda situação calamitosa cria uma figura jurídica chamada calamidade pública. E, havendo calamidade pública, a própria emenda constitucional do teto prevê a hipótese de créditos extraordinários para atender a calamidade pública. Ora bem, a pandemia, sem dúvida alguma, foi uma calamidade pública. Portanto, autorizadora dos chamados créditos extraordinários. E agora, a pandemia teve consequências. Essa pobreza absoluta, essa miserabilidade, é uma situação calamitosa. Portanto, calamidade pública no nosso país. A meu modo de ver, não era preciso criar nenhum outro sistema legislativo. Era possível usar os créditos extraordinários sem alterar, porque a simbologia da manutenção do teto de gastos, como eu disse, é muito importante. E, como são créditos extraordinários, eles não entram no teto. Esta, a meu modo de ver, seria a melhor solução. E solução, digo eu, que a própria emenda constitucional do teto já forneceu. Colombo, com você. Thais, eu queria seguir nessa linha da economia. Nós estamos vivendo um momento de, para muitos, desconstrução do chamado arcabouço fiscal, o que colabora para o aumento da taxa de juros. Temos mais miseráveis nas ruas, taxa de desemprego muito alta, o juro alto inibe o crescimento da economia, fome. Queria saber se o presidente Temer tem uma preocupação com a sociedade no curto prazo. se ele prevê a possibilidade de alguma instabilidade maior por causa desse contexto generalizado e ainda ruim, incluindo a pandemia nisso tudo. Presidente, Rafael Colombo segue na questão econômica, lembrando que a gente vive um ambiente econômico bastante difícil do ponto de vista fiscal, com juros alto, inflação. Como o senhor mesmo falou, lembrou que os efeitos sociais da pandemia ainda estão ali, a pandemia ainda está entre nós, embora a vacinação esteja avançando. Ele quer saber se o senhor prevê algum tipo de instabilidade maior, do ponto de vista da sociedade mesmo. Como que o senhor enxerga a nossa população, o país, no curto prazo? Olha, você sabe que o Brasil tem uma capacidade de recuperação extraordinária. Eu sempre tomo a liberdade de dar o exemplo do meu governo. Você sabe que quando eu assumi, em maio de 2016, nós tínhamos um produto interno bruto negativo de quase quatro pontos percentuais. Um ano e três meses depois, em face de várias medidas que nós tomamos, naturalmente, mas o PIB já era positivo em 1,3. Então, não me assusta muito o fato, preocupa, mas não é assustador, digamos assim, o fato de que a pandemia gerou este transtorno econômico, porque eu penso que em razoável tempo, não vou dizer pouco tempo, mas em razoável tempo, o Brasil consegue se recuperar. Sempre foi assim no país. Aquela velha história, o país é maior que as crises, e é verdade, nós conseguimos superá-la. E é preciso ter uma política econômica adequada, apenas isso. Presidente, antes de vir para Lisboa, o senhor passou por Dubai. Como que foi em Dubai? Como que o Brasil está sendo visto? A gente sabe que, em diversos momentos, o senhor, inclusive, teve que entrar em cena com a Carta à Nação para auxiliar o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que há muitas críticas em relação, principalmente, à nossa condução da pandemia. Como que foi a recepção do nosso país em Dubai? Em primeiro lugar, essa história da Carta foi apenas para harmonizar as relações entre os poderes, porque o país não poderia continuar nessa desarmonia que, num dado momento, se instalou. Primeiro ponto. O segundo ponto foi muito útil. Você sabe que o presidente da CNI, o Abso Andrade, levou mais de 300 empresários brasileiros para lá e até, muito gentilmente, me convidou para dar uma aula magna. Eu pude falar aos empresários brasileiros e, de igual maneira, aos empresários de Dubai. Além do que, fizemos várias visitas às autoridades, eu fiz várias visitas às autoridades de Dubai, todas elas interessadíssimas em aplicar no Brasil. E você sabe que há no mundo, não é, Thaís? Triliões de dólares que procuram lugar para investir, particularmente, está em Dubai. Dubai tem muitos fundos dispostos a investir no Brasil. Eu acho que foi muito útil essa ida dos empresários brasileiros e, no particular, a minha presença também deve ter ajudado um pouco. Vai com o Rafael Colombo de novo, presidente. Thaís, tem uma última pergunta a fazer para o presidente Temer, que sei que o tempo dele está se esgotando. Nesse mês de novembro, aqui, tem ocorrido, presidente, algumas movimentações interessantes com vistas às eleições do ano que vem. A principal delas, ou as principais, são a indefinição sobre um partido para o presidente Jair Bolsonaro e a pré-candidatura do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Queria que ele falasse especificamente, Thaís, sobre o que ele acha da candidatura do Sérgio Moro, da possível candidatura do Deltan Dallagnol, Estrelas da Lava Jato, e qual ele imagina vai ser o destino político do presidente Bolsonaro? Presidente, estamos chegando ao final da entrevista. Colombo começa agora a parte de política partidária. Deixamos para o final. E dizendo que, nesse mês de novembro, tem acontecido algumas movimentações no campo da política partidária. A principal delas é essa indefinição em relação ao partido que o presidente Jair Bolsonaro vai escolher. E a gente teve também a filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos num discurso já de presidenciável. Colombo pergunta, qual é a sua avaliação sobre a candidatura, a possível candidatura de Moro à presidência da República em 2022? E quem sabe também de Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, a deputado federal? E também o que o senhor imagina que vai ser o destino político do presidente Jair Bolsonaro? Eu sou muito apegado ao sistema normativo. Eu cumpro rigorosamente a Constituição e o que vem depois da Constituição. E as pessoas que você mencionou, o juiz Sérgio Moro e o Deltanol, eles têm direito de se candidatarem. Não há impedimento jurídico. Pode haver crítica de natureza política, etc., mas direito a se candidatarem eles têm. Senão nós iríamos negar o sistema normativo. O que tem acontecido muito no Brasil, as pessoas acham que o que está na lei não é para obedecer se houver interesses outros. Mas, na verdade, eles têm todo o direito a se candidatarem, primeiro ponto. O segundo ponto, o destino do presidente Bolsonaro, não sei qual é. Realmente, eu verifico que ele tem sempre 20%, 22% de qualquer maneira nas pesquisas. Agora, devo dizer também que a pesquisa de hoje não é a pesquisa de amanhã. Nada do que se diz hoje se consolidará. Pode consolidar-se, mas pode também não consolidar-se. Nós já tivemos eleições em que a pesquisa dava um resultado no sábado, eleição no domingo e o resultado foi outro. Então, nós temos que esperar, é muito cedo, para avaliações definitivas, até porque a campanha tem 45 dias apenas. Portanto, veja bem, o candidato será lançado em final de agosto. Nós temos 10 meses pela frente e as definições, eles virão, na verdade, lá por abril, maio. Antes, isso não virão definições, pelo menos definições definitivas. E as definições definitivas é que importam. Inclusive, sobre a terceira via, presidente. Sem dúvida alguma. A terceira via, eu sempre digo em homenagem ao eleitor, em homenagem ao candidato. Quem não quiser um polo, outro polo, de repente, terá uma outra opção. Agora, eu vejo que na chamada da terceira via, talvez haja uma pulverização dos votos, porque eu estou vendo que todos os pré-candidatos serão candidatos. E daí pulveriza o voto da terceira via. Aí fica difícil uma análise definitiva também sobre isso. Presidente, agradeço mais uma vez a disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda aqui está bastante corrida. E quero fazer, quero ressaltar, Rafael Colombo e a todos que nos acompanham, que eu e o ex-presidente Michel Temer, estamos ambos testados negativo para a Covid-19 e ambos vacinados também. Por isso que a gente faz essa entrevista sem máscara. Colombo. Valeu. Obrigado, Thaís. Obrigado ao presidente Temer também. A Thaís Arbex tem diariamente trazido entrevistas exclusivas. A Thaís Arbex